Oi, galera, tudo bem? Olha só a novidade que eu vou contar pra vocês. O Comitê Olímpico do Brasil me convidou pra ser padrinho dos nossos heróis. É um prazer imenso poder fazer parte dessa trajetória tão linda dos nossos meninos e meninas até Paris 2024. Eu já sou embaixador do Taekwondo no Brasil, que muito me orgulha. Eu já sonhei, já tive aquele sonho olímpico, assim, em 92. Eu queria participar das Olimpíadas de 92. Um beijo, vamos com tudo. Bora, Brasil. Paris, ano que vem, a gente vai arrepiar a boca do balão. Sucesso! A gente vai fazer história ano que vem, tá bom? Um beijo. Muito obrigado pelo convite.